Eu sou o Nino, sou cantor, compositor, sou aqui de Porto Alegre, toco desde adolescente, mas tive bandas, outros projetos, mas a carreira solo eu comecei em 2016, em 2017 lancei um EP chamado Anos 10, e em 2019 meu primeiro álbum, Navegar Nesse Mistério, e agora estou em processo de gravar o meu segundo álbum, que vai se chamar Cupim, entre parênteses, Quero Quero. Eu tinha várias canções que eu fui compondo durante o último período, os últimos quatro anos, sombrios, que acabei não gravando por causa da pandemia, e Cupim era esse lado, corrosivo, digamos, do país, que são várias canções, mas eu quis virar um pouco o disco, né, e falar um pouco de esperança, de outras coisas, e não ser só sobre isso, porque o país já mudou também um pouco, então o Quero Quero é essa parte, então vai ser tipo dois lados o disco, como se fosse um vinil, quem sabe um dia não grava um vinil, né, mas vai ser como se tivesse dois, lado A e lado B, assim. Sou um compositor, assim, eu componho o que dá na telha, assim, né, não tem uma vertente mais específica, né. A base é a mesma, que é a guitarra, baixo, bateria e percussão, eu sempre faço questão que tenha percussão, é sempre muito calcado na música brasileira, assim, em geral, né, samba, baião, milonga. Acho que a novidade é que vai ter uns reggae nesse disco, essa é uma novidade, no primeiro disco não tinha reggae. Eu tinha uma banda, que era o Grupo Musical lá fora, que a gente tinha essas influências, assim, dos sertões do Brasil, que durou mais de dez anos, e a gente tem um EP que tá nas plataformas até, se chama Uns Versos em Desencontro, tem três músicas que a gente gravou, recomendo aí também quem quiser escutar, e eram essas influências, tem acordeon, percussão, fiz um financiamento coletivo, né, e foi bem legal, porque eu consegui arrecadar, bater a meta, assim, e tô gravando com o Protágio Júnior, que é um cara que já gravou o meu primeiro disco, gravou o EP, gravou o EP do Grupo Musical lá fora, também, do que eu fazia parte, então a gente trabalha juntos faz tempo. A gente tá num processo diferente do primeiro disco, o primeiro disco a gente foi pra uma casa, assim, ficou uns quinze dias tocando e gravando, né, junto, a banda. Agora a gente tá indo, cada um vai uma vez, grava, né, seu instrumento. Diferente, é legal também, dá mais chances de trabalhar cada instrumento. A base são quatro músicos, né, que tão fazendo comigo, assim, o Edu Meirelles no baixo, o Rika Sabadini na guitarra, o Ismael Silva na percussão e o Ricardo Rochedo na bateria. E é legal porque o Rika é mais do rock'n'roll, ele também é do Bluegrass, conjunto Bluegrass, Porto Alegrense. E aí o Ismael é o cara que coordena o Maracatu Truvão, então junta, assim, músicos de lados diferentes e dá uma mistura boa. Eu recomendo muito que vocês escutem o Erico Moura, que é um cara que tem, a gente tem feito um show juntos, tudo é mistério. Ele também é cantor e compositor e ele tá com singles maravilhosos. E foi cantando até descer pro céu, era um canto, ai meu Deus.